Gente, estamos indo conhecer o Recanto das Cachoeiras, hoje começa a programação gente, vocês vão adorar o lugar tá, eu não conheço ainda, sempre tive muita vontade de conhecer aqui, eu vi pelas fotos, é um lugar maravilhoso, estamos chegando, pertinho da pousada tá, é uns 6 km né, é uns 10 minutinhos de carro, devagarzinho. Música Chegamos gente, já tá cheio já, bem lotado, olha só. Gente, acabamos de chegar e eu tô simplesmente apaixonada, todas as piscinas são aquecidas, tem uma parte para vocês tomarem cafezinho, comer um doce, ali ficam salas de jogos, e aquela parte ali é mais bonita né, e por isso que tá lotado. Vou mostrar para vocês, peraí, ó, aqui são a, aqui tem a piscina com a borda infinita, e olha essa paisagem, olha esse sol, tô encantada com esse lugar gente, meu Deus. Olha que coisa linda para você descansar, todo estilo, todo glamour. Música Gente, vou mostrar para vocês a entradinha. Olha, eles estão tendo todo o cuidado, tudo bem? A entradinha que eu tô mostrando para vocês, e logo aqui no início, tem uma loja para vocês adquirirem vários produtos, tem capinha para o celular de vocês, dequines, bolsas de praia, olha só que top, muita coisa legal. Música 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 Gente, tava doida para fazer foto desse lugar aqui, olha só que lindo, maravilhoso. Música Gente, aqui no Recanto das Cachoeiras possui cachoeiras, também além das piscinas naturais, tá? Então a gente vai conhecer a Cachoeira da Rosena, então... Música Olha o que que tem ali na trilha, a gente vai começar... Música A gente já vai começar com isso aqui... Música 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 Gente, chegamos e valeu super a pena, olha só... Música Para quem é todo apaixonado por cachoeira... Música 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 Olha que coisa linda... Música 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 Que lindo... E aí, quem tem coragem? Bora gente, bora Sou bem aventureira, gente Tenho medo de nada não Vem gordão Gente, eu atravessou tudo isso aqui ó To a place where we don't know About to see the world in action What we can be, life with no distractions Get away, this is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I've died with my own doubts Be free, win win Let's go, let's be free Win win Bora gente Bora entrar no túnel Olha gente, chegamos Mais uma cachoeira Gente, olha que coisa linda Essa é a cachoeira de São Tomo Linda demais Gente Gente, olha que legal Aqui no recanto das cachoeiras Tem praia artificial Essa água é toda natural, tá? Vocês podem se banhar normal E agora a gente vai fazer stand up Gente, olha aqui tem stand up, tá? Pra vocês poderem fazer A água é toda natural, tá? Vocês podem entrar normal Que nem... É própria pra banho Ali tem um toboágua Olha só que legal, gente Muito top Be free Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Gente, agora a gente vai almoçar Olha essa vista do restaurante Que coisa linda Só que tem a opção também Tá? De vocês almoçar Aqui na parte de dentro Do restaurante também, ó Tá? Então Vocês podem almoçar aqui Ou vocês podem almoçar aqui fora Olha as mesinhas lá também Tem essa opção de vocês comer Apreciando essa vista maravilhosa Gente, agora eu vou mostrar pra vocês O cardápio aqui do restaurante, tá? Então, ó Todos os pratos aqui acompanham arroz, feijão, batata frita Ou legumes no vapor E sobremesa todo dia, tá? Aí você escolhe, por exemplo Contra filé a cebolado Aí vem tudo isso aqui Filé de tilápia Arroz, feijão Então é assim Você escolhe a mistura E vem o acompanhamento E as proteínas, tá? Então tem cerveja Tem sucos Água Tem caipirinha E tem café espesso Gente, vamos almoçar Pedir filé de tilápia O Felipe pediu contra filé Olha o capricho, gente Suco que eles fez pra nós De laranja com morango Arrozinho E feijão Que delícia Falta a sobremesa, né? Muito bom, né? Ser bom pra caramba Dá uma olhada, gente Nessa vista que tem nessa piscina Meu Deus Olha que lindo Tem um bar molhado Let me feel your love again Cause I've been running round in circles Screaming out your name Take me to a different place Tchau Gente, vamos experimentar em caipirinha, né? Sem álcool, gente. Sem álcool. Dependente. Se fosse com álcool também não importa. É morango, viu? E agora? Não sei te falar. É, mas não vai lembrar, mas é morango com alguma coisa. Vai estar maravilhoso, gente. Tem o bar molhado aqui atrás, então dá pra vocês pegarem qualquer coisa. Ai, que delícia, gente. Eu não quero mais ir embora. Uma piscina dessa, com uma vista dessa. Gente, só tenho que agradecer a Deus, porque isso é tudo Deus. Não sou nada. Tchau. 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 Tchau.